Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, a gente vai brincar hoje com o Diet Pie, né? É uma imagem, um ser profissional para o Raspberry Pi, beleza? O Diet Pie, como o nome já diz, é uma torta diet, então você vai ter aí muito menos cores instalado, né? Aqui você pode ver aí o que ele fala sobre SEO, coisa e tal, blá blá blá. Então ele é muito leve, né? Você pode ter a versão de até 400 MB na imagem. Otimizado para performance, tá? E tamanho mínimo possível, até tá aqui em cima em algum lugar, eu li aqui. Não. Que ele era só o core, né? Do Linux, alguma propaganda já estava rodando aqui. Enfim, então é só uma base, o miolo, né? O necessário desse mundo Raspberry. Na verdade, no mundo de placas embarcadas, porque se a gente vier aqui agora em download, né? Nós vamos ter aí uma pancada enorme de placas que eles suportam, inclusive máquinas virtuais e etc e tal. Bom, vamos ver aqui então nosso Raspberry Pi. Nós temos aqui todos os modelos. E podemos ver aqui todo o download da imagem, beleza? Já começa a baixar logo em seguida. Obviamente eu já baixei a minha, mas ela é bem pequena. Ela já tem 150 MB, tá? Ela é bem pequena mesmo. E isso é muito bom. Para gravar essa imagem na pendrive, mais uma vez, Balena Etcher. Até o momento também, como eu estou usando o próprio Balena Etcher e internet, então isso aqui é para qualquer SOS que você estiver usando. Windows ou Linux vai funcionar, sem problema algum. Vamos ver aqui então selecionar a nossa imagem. Eu guardei ela, acho que foi aqui. Sim. Ela vai vir compactada, tá? Eu já descompactei ela, então está aqui da Edpie.mg. Obviamente, se você não sabe usar o... Vou descompactar. No Linux, só apertar o botão direito, descompactar, beleza? Agora, no Linux, eu vou deixar aí um vídeo na descrição sobre como usar o WinRAR, se bem que é muito simples, muito fácil de fazer. Eu acho que você ainda tem dificuldade, mas caso tenha, está aí, beleza? Então, seleciona a imagem que nós queremos da Edpie. Seleciona o cartão de memória, esse aqui mesmo. Obviamente, eu não vou dar flash aqui, porque eu já fiz isso, para a gente poder agilizar tudo isso aí, mas dá o flash e espera acabar o procedimento. Quando acabar o procedimento, nós colocamos o Raspberry Pi e ligamos ele. E agora vamos lá para o Raspberry Pi ligado, para a gente poder ver como é que funciona isso aí. Colocamos aí o nosso cartãozinho, de boa. Ele vai agora trabalhar um pouquinho para fazer os resizes da partição. É normal, tem que esperar. Por enquanto, inclusive, a gente não pode interromper. E talvez demore um pouco ele, depende do seu cartão de memória, o tamanho e velocidade, mas enfim. Nós estamos usando um Raspberry 3D+, tá? Então, levem-se o conto todo o tempo. E nesse modelo, nessa versão de da Edpie aí, nós temos um problema com Wi-Fi. Então, agora nós estamos conectados via cabo, na internet, por enquanto. Quem quiser usar Wi-Fi não tem problema, eu vou ensinar como resolver esse problema, né? Ou a maneira como eu conseguir resolver o problema. Não sei se é assim um jeito mais fácil, ou se é o único jeito também. Mas como eu consegui fazer, eu conectar na minha Wi-Fi. Mesmo sem um driver, tá? É chatinho de fazer, mas só precisa fazer uma vez. Aparentemente, funciona bem para o resto do tempo. Ele terminou de trabalhar, entre aspas, aí. Já iniciou. E está ali dando algumas informações para a gente. Qual é o nosso IP, nosso usuário e senha. E pede para dar um Enter para continuar. Então, eu vou dar um Enter aqui. Vou pôr o nosso usuário, root, a senha da Edpie. Acho que eu escrevi certo. Ele vai abrir essa primeira janelinha para a gente ir automático. Vocês viram aí, né? Então, eu vou dar um Enter aqui. E ele vai começar a fazer o Update. E eu não vou deixar agora, porque, na verdade, é o seguinte. Quando eu deixei, demorou bastante. Eu perdi a paciência de esperar. E acabei cancelando. Não sei se esse Update pode resolver o nosso problema. Se ele pode resolver essa questão da Wi-Fi. Provavelmente, porque pode ser que esse driver tenha um update para ele para funcionar melhor. Mas, enfim, vamos logo ao grão, que interessa. Vamos usar um comando chamado dietpie. Config. Certo? Nós vamos vir aqui em Network Adapters. Vejam que o onboard Wi-Fi está off. Aqui o Wi-Fi está off também. São dois modos diferentes, tá? Tratem-se diferente, então. E está pior ainda, not found. Esse é o problema nosso, not found. Se tivesse a variable mesmo off, era só ativar. Então, o que nós vamos fazer primeiro aqui é... Vamos vir aqui e vamos ativar. Ele fala que tem que fazer um reboot. De qualquer forma, eu vou vir aqui e vou falar. Vou dar um OK para ele tentar, não sei, achar esse driver aí na internet. Mas vai dar erro, vai dar errado. É a minha intenção. Eu não sei se precisa desse procedimento de tentar configurar daqui agora. Se tiver reiniciar mesmo. Mas, enfim, está os dois on e not found ainda. O que eu vou fazer é que eu vou dar o back. Vou dar um exit. Para quem não sabe como fazer, como sair os menos de cima e direto para baixo, é só apertar para o lado, tá? Está no primeiro menuzinho lá. Eu aperto para o lado e passo para os menuzinhos de baixo. Vou dar um OK aqui. E agora eu vou dar um reboot. Opa. E... Booty. Agora sim. Quando ele reiniciar, vai ser mais ou menos o mesmo processo. Obviamente, ele não vai fazer aquela primeira parte que demorou um pouquinho. Vai passar direto para a sessão operacional. A gente vai fazer o login de novo. E vai entrar aí de novo para poder fazer de novo esse mesmo procedimento. Só que agora ele vai conseguir achar o Wi-Fi. Vai configurar. Vai baixar o drive. Vai funcionar. Tá certo? Bom. Foi. Vamos fazer de novo. Dar o Enter. Usuário. Senha. Vou cancelar de novo esse update. E vou dar de novo o DietPie config aqui para a gente ir lá no nosso Wi-Fi. E agora ela está available. Então, funcionou. Então, agora a gente pode vir aqui e clicar nela para poder configurar. Vamos vir aqui em Scan. Nós temos cinco perfis aí, né? Para a gente poder usar, escolher, vamos dizer assim, configurar, deixar o Wi-Fi configurado. Vamos usar o primeiro. Vamos fazer o Scan. Ele vai trazer a lista de Wi-Fi que está ao meu redor. Eu quero usar o Garcia 5G. A minha segurança é WP-A-PSK. Vou pôr a minha senha. Obviamente, vocês vão estar vendo essa parte aí. Bom, configurado aí. Vamos dar um OK. Opa. Cancela. Aliás, perdão. Um Done aqui, né? Então, está terminado. Está finalizado. Se você quer acertar o IP fixo, é aqui. Se você quer acertar o país, é aqui. Eu sei que no meu caso aqui, Espanha, é S. Brasil, eu imagino que deva ser BR. Não tenho certeza. Mas, um beijo que conecte, eu não vejo problema em deixar como está. Sinceramente, não sei até qual extensão isso aí influencia em alguma coisa, mas eu vou trocar. Só para comentar com vocês e ensinar. O próprio Raspberry Pi, quando você vai acertar ele com o Rasp, que era agora o novo RaspiBiOS, né? Ele pede para você acertar isso aí. Enquanto não tiver o correto, ou você testar alguma vez, ele não deixa configurar. Não vou desativar. Então, vou vir aqui. Apply all changes and restart networking. Beleza? Vou dar um OK aqui. Nesse momento, para testar, eu vou puxar o cabo de rede. Tirei agora, nesse exato momento. Vamos ver o que vai virar. Talvez ele dê errado, porque eu puxei agora. O certo seria deixar ele trabalhar sozinho de boa, mandar reiniciar mais uma vez e já reiniciar sem o cabo, tá? Talvez eu tenha feito errado por besteira. Inclusive, a primeira parte que ele estava tentando fazer o listening, realmente, era o ETH0, né? O cabo. Mas, enfim. Não tem problema, não. Vou dar um back. Tá me dizendo que está conectado o Wi-Fi aqui agora, tá vendo? E o cabo desconectado. É exatamente o que nós queríamos. E agora, vou dar um back aqui. Posso dar agora outro back. Um exit, um OK aqui. Quem quiser reiniciar, reinicia. É aconselhável. Mas, agora, vamos para outra coisa. Da ITPY Software, tá? Para a gente instalar os programas que tem aqui. Aqui, nós temos algumas configurações já. Eu vou comentar rapidinho, mas eu vou fazer do jeito mais bonitinho, né? O que que é? Nós temos aqui, por exemplo, o servidor SSH. Nós podemos escolher sobre DropBerry e OpenFSH. E eu vou deixar tudo como padrão, porque esse é o pessoal que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o Web server também é Lite 3PM, Indynex, Apache 2. Essa questão pessoal de vocês aí. Beleza? Aqui é para instalar os softwares, instalar e tudo mais. Configurações onde estão os dados, né? Enfim. Bom, agora nós vamos instalar os nossos softwares. Nós temos aqui o Search. Podemos pesquisar por algum software específico. Nós já temos os softwares otimizados e adicionais. Vamos aqui para os otimizados. E, bom, eu não vou sair instalando tudo. Eu vou dar uma lidinha bem rápida nessa lista para mostrar para vocês todo o potencial que tem aqui, tá? A instalação é automatizada. Você seleciona que você quer mandar instalar e ele vai instalar. Obviamente, você tem que estar perto aqui porque ele vai ficar fazendo prompt a cada configuração. Por exemplo, quando eu testei, eu coloquei o PyHole, PyVPN. Então, quando cada um desses instala, eles têm o seu script de instalação, eles param de perguntar algumas informações para a configuração, etc. e tal, aqui não vai mudar nada. É só automatizar isso para você. Então, você tem que estar perto e vigiando ali para funcionar. E, no caso, como eu sou para teste também, eu não me importo se vai ficar pesado ou não. Mas eu vou vir aqui e vou instalar o Desktop Environment Mate, tá? Para cima e para baixo para navegar. E para selecionar ou selecionar, você aperta o espaço, beleza? Tem outras várias opções aqui, LXDE, XFCE, LXQT, XFCE4, Power. Eu não conheço, basicamente, nenhum além do XFCE. Eu não sei nem qual a diferença desse para o XFCE4, bem especificamente falando, tá? Se você quer um VNC acesso remoto, você pode vir aqui e instalar. Como eu disse, eu não vou instalar nada aqui, além do Mate, para a gente brincar um pouquinho e ver como é que funciona, porque não me importa. Eu só vou fazer isso para vocês. E, por exemplo, para instalar o Code, a instalação do Code, do Plex, do Embi, do Apache, que já são alguns que eu estou vendo aqui, né? O Code, Apache, Embi, Plex, tudo isso aqui, ou eu tenho no canal, ou um dia vai ser feito. Então, bom, não sei quando você vai estar assistindo isso aí. Procura no canal, que provavelmente já tem. Ou logo terá, certo? Mas é bem separadinho, bem organizado aqui. Nós temos o Transmission como Torrent também. Também tem o Transmission no canal, se não me engano. Que o BitTorrent é outro, que eu também já usei e é um bom Torrent também. Mas eu prefiro o Transmission para o Raspberry Pi. Olha só, para o servidor, para a internet nós temos aqui o WordPress. Tor Hotspot. Até onde eu tenho conhecimento que é pouco, neste caso aqui específico, eu acho que isso aqui é para você fazer realmente um hotspot de Tor, tá? Ou de Wi-Fi, se você quiser. Eu não sei se isso aqui seria fácil de fazer com a última configuração, mas aqui tem a opção. Cloud Shell. Linux Dash, enfim. Aqui o NoiP, para quem quer fazer um servidor realmente acessível de fora da sua Wi-Fi, para facilitar tudo isso aí, né? Grafana, eu já ouvi dizer, já ouvi falar desse Grafana. Eu nunca usei. É uma plataforma para análise e monitoramento. Já ouvi falar do Mosquito também. O Note Red também, já ouvi falar. Também nunca usei. Fail to Bun, eu uso nos meus servidores. Tá aqui para a instalação também. Então, se você vai usar ele como web server, já tem ali o NoiP, já tem o Fail to Bun. Esse Grafana, creio que serviria para isso também, para fazer análise, né? O PyRouro está aqui. FTP está aqui. Samba. Ncv do NFS. O PyVPN está aqui. O NordVPN, se você quiser usar. Kong UI, inclusive. O OpenVPN. O PyVPN, ele usa o OpenVPN. Ou agora o... Esqueci o nome do outro programa. Perdão, galera. Para fazer a VPN. Então, você pode usar esse projeto completo ou OpenVPN. Creio eu aqui, por estar usando o WireGuard. O PyVPN já está usando o WireGuard. Então, ele é um automatizador de configuração do OpenVPN ou WireGuard. Mas você pode usar ele, aparentemente, direto ali. E por aí vamos. Bom, acabou aqui os que são otimizados para ele. Como eu disse para você, eu só iria comentar rapidinho aqui quais são os softwares que nós temos. Podem ver que é bastante poderoso esse DietPy. E agora que nós terminamos aqui, eu vou dar um Enter para instalar. Então, qual... Aqui está falando que a gente pode escolher qual desses programas aí vai botar automaticamente quando o sistema carregar. Vamos ver aqui. Nós queremos um login manual ou automático. Eu vou colocar ele... Como usuário da DietPy. Beleza? Eu queria pôr automático. Ele vai deixar? Não, não vai. Login manual. Ah, não. Tá, perdão. Quando você vem aqui, clica em automático, login e seleciona qual lugar você quer, ela vai colocar o login automático, tá? Light DM ou automático login, desktop. Ah, sim, sim. Perdão, eu já estou viajando aqui, agora eu entendi, tá? Aqui ele quer saber de você com qual que você quer logar. Então, eu não quero logar no terminal. Eu quero logar nos meus desktop environments, né? Que é desktop no caso aqui. Então, não é, por exemplo, um browser kiosk, não é um mídia como o Code ou etc. E nem, no caso, creio que seria outro ali. Então, eu quero logar com o desktop, eu quero logar, fazer um login automático com o usuário da DietPy. Eu acho que seria aqui, não sei, sinceramente. Eu nunca, quando eu testei o DietPy, eu não usei interface, sim, aqueles serviços todos ali pra ver se ficava legal. E agora, eu vou dar um OK aqui, pra ele começar a instalar. Vamos dar um exit lá, como a gente selecionou. Agora, a gente vem aqui embaixo e clica em Go, pra instalar tudo o que a gente quer, correto? Lembrando mais uma vez, nesse momento aqui agora, ele está usando a Wi-Fi. Ele não está usando mais o cabo de rede, beleza? Essa parte pode demorar bastante, então eu vou cortar o vídeo aqui agora. Inclusive, eu vou fazer um update upgrade primeiro. Isso, então, como eu disse outra vez, eu perdi a paciência de esperar. Até porque, no final nosso, eu não sabia que ele ia acabar fazendo isso na hora que eu morar a instalar o software, né? Então, por isso que eu estava com prensa de esperar naquele momento, porque senão, talvez, farei aqui de novo e tudo mais. Assim que terminar, que ele reiniciar, eu creio que ele vai reiniciar sozinho, mas eu já volto pra vocês. Se aparecer algum prompt aqui também, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, galerinha, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, tá? Ele me fez o prompt aqui, tá? Eu não sei se reiniciou no meio do tempo, eu não fiquei vigiando, mas dizendo o seguinte, que o sistema detectou que agora vai ter um uso muito maior de memória de GPU, né? Por causa dos softwares que foram instalados. E se a gente quer mudar de 16 para 164 MB a memória de vídeo, né? A memória de GPU, pra poder melhorar a nossa performance. Então, obviamente, se nós vamos querer, porque realmente vai ser pouco 16, vamos dar um ok aqui. Isso aqui é só, ele tá perguntando se eles podem recolher dados, né? De uso pra, enfim, pra estatística, etc e tal. Pra mim não vai fazer a diferença, porque eu já vou desinstalar assim que eu terminar o vídeo, mas pra vocês, fica a cargo de vocês, né? Opt-in, quer dizer que vocês vão sim fornecer dados anônimos, segundo ele ali. E opt-out, não. Ele, inclusive, fala que vai apagar os dados. Então, tanto faz pra mim aqui. Ele falou que a estação foi terminada, né? Acabou. Deu tudo certinho, aparentemente. E fala que é necessário reiniciar pra que funcione, etc e tal. Inclusive, nós queremos ver se reiniciando ele vai subir diretamente a interface gráfica, o Mate, que nós instalamos. Então, nós vamos reiniciar aqui. Eu, dessa vez, vou deixar vocês verem ele reiniciando, pra ver se demora muito tempo. E tá aí. Não. Então, eu vou pôr root da etpy. Os nossos usuários. Eu aconselho vocês o seguinte. Eu não sei qual será o uso disso aqui pra vocês, mas provavelmente criar um usuário pra rodar, pra usar, tá? Muita aplicação pode não rodar com o usuário root. Muita aplicação não deve rodar com o usuário root. E, realmente, nós não devemos usar o usuário root pra nada, aliás. Vamos dizer assim, deixar rodando algum serviço como usuário root. Quero dizer, vou deixar como servidor web, como pai VPN, como pai role, ou o que seja. A gente não deve deixar isso rodando como root, e sim como um usuário comum, tá? Mas tá aí, já reiniciou. Nós temos aqui nossos programas. Eu não sei se vai ter muita coisa aqui. Tem um Firefox, tem um Just Boom, não sei o que que é, programa da etpy. Tá? Eu creio que a gente possa instalar mais coisa aqui, mais programa. Quero só fazer um teste aqui, por exemplo. Não sei o que foi isso. Pra ser bem sério, eu acho que é porque tem algum update. O que eu quero saber é o seguinte. Se nós podemos, por exemplo, instalar algo aqui. Vamos perguntar um VLC ali. É lógico que eu não configurei no espelho. Não sei se vai ser necessário configurar algum espelho. Ah, não. Não é necessário configurar. Sim, nós podemos instalar. E caso vocês queiram... Opa, software. Caso vocês queiram instalar alguma outra coisa, nós podemos rodar de novo da etpy software. Creio que vai funcionar. Tá. Ele tá dizendo pra gente, só que já tem uma instância rodando disso aí. E que nós deveríamos fechá-la e etc e tal. Talvez seja necessário. A gente sai da interface gráfica pra fazer isso, mas... Enfim. Tá aí o nosso Mate. Nós podemos instalar programas, ao menos. A gente testou o VLC ali. Ele fez o prompt do Yes, nessa se a gente realmente queria instalar. Vamos ver se por aqui ele deixaria a gente abrir. Não, também não deixa, tá? Mas, bom. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo acabou por aqui. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Que isso seja útil pra vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site. Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.